Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal de Ita Guerra. A parceria trilateral entre Estados Unidos, Inglaterra e Reino Unido, a AUKUS, se escreve A-U-K-U-S, mas se pronuncia AUKUS, já se convencionou essa pronúncia nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Essa parceria desses três países, essa parceria estratégica no Indo-Pacífico, visa conter a China. Lógico que ninguém tem dúvida a respeito disso. Mas eles surgiram com uma novidade interessantíssima. Foi anunciado que o Reino Unido e os Estados Unidos vão ajudar a Austrália a construir uma frota de submarinos com propulsão nuclear. Não foi citado nada de armas nucleares. Mas a coisa ficou meio truncada. Está havendo uma certa confusão na imprensa. Eles falam em 18 meses, mas lógico, provavelmente 18 meses não vai dar para construir o submarino. Eu acho que 18 meses é para concluir o planejamento disso tudo. Assinarem todos os acordos, contratos, definirem cronogramas, orçamentos, etc. Eu não acho que nesses 18 meses eles vão construir esses submarinos. Agora, vamos dar uma olhada na situação estratégica da Austrália para a gente entender a necessidade de submarinos para esse país. Vocês podem ver a situação da Austrália no mundo. Então, ela tem costa para dois oceanos. O Índico e o Pacífico. E lógico, na Segunda Guerra Mundial, a Austrália enfrentou um problema muito sério, porque ela quase foi isolada pelos japoneses. Aliás, a batalha de mar de coral entre a marinha japonesa e a marinha americana visava exatamente isolar a Austrália. Os japoneses chegaram a bombardear Darwin. Então, o que acontece? Os australianos sabem dessa situação de fragilidade deles. Eles precisam ter uma força naval. E, por outro lado, uma flotilha de submarinos de longo alcance, que é o caso de submarinos nucleares, eles podem colaborar para interromper as comunicações navais chinesas. De maneira que a gente entende que uma força de submarinos nucleares seria extremamente bem-vinda para a marinha australiana. Bom, só para vocês terem uma ideia, dos cerca de 470 submarinos que estão em serviço no mundo inteiro, metade está operando na região do Indo-Pacífico. Ou seja, aquela região é importantíssima para a economia e o tráfego marítimo de não só dos países da região, mas países como o Brasil, por exemplo, que tem interesses comerciais em diversos com diversos países daquela região do mundo. A verdade é que os desdobramentos de um conflito, de ameaça de um conflito, de aumento da tensão na região do Indo-Pacífico, podem ter repercussões econômicas no mundo inteiro. Principalmente nos países que dependem mais de exportação para a China, como é o caso do nosso Brasil. Agora, é interessante para o governo Biden dar essa demonstração no momento que o mundo inteiro começa a questionar o comprometimento americano em virtude do desastre que foi a retirada do Afeganistão. Foi uma tacada muito boa do governo Biden. Essa que é a realidade. Se ele conseguir efetivamente terminar esse plano aí, foi uma excelente jogada. Gaivota azul para ele, não temos dúvida. Quem não deve estar muito contente com isso é a França do Emmanuel Macron. Por quê? Em 2016, era a DCNS na época, hoje a Naval Group, eles assinaram um acordo com a Austrália para construir 12 subarinos. Um acordo de mais de 40 bilhões de dólares com os acréscimos ia dar muito mais do que isso. Só que esse acordo andou mal das pernas. Teve muito atraso por parte dos franceses aí e os australianos já vinham se estranhando com eles tem bastante tempo. Se a Austrália sair desse acordo, ela vai pagar uma multa. Essa multa é menor quanto mais avançado estiver o acordo. Mas o que acontece? Mesmo assim, ela fica bem longe de cumprir aí, de cobrir esse prejuízo que os franceses devem tomar. Ou seja, na verdade, o Biden, ele golpeou um país que foi a China, não tenho dúvida disso. Foi um excelente golpe do Biden, mas ele deu uma canelada no colega francês também. O Macron vai sentir o baque. 40 bilhões de dólares é muito dinheiro, tá? Qualquer economia do mundo sente esse baque. A França já tem uma situação, sempre teve uma situação bastante complicada com relação a desemprego, imigração, etc. De maneira que isso vai pesar bastante na tentativa de reeleição do Emmanuel Macron. Quanto ao cenário internacional, o cenário do Pacífico, voltando para o Pacífico, nós começamos, temos algumas dúvidas a respeito. Bom, que foi uma jogada excelente para os Estados Unidos, da Inglaterra e da Austrália, eu não tenho a menor dúvida disso. O problema todo não é esse. O problema todo é saber se o que, se para a China isso vai mudar alguma coisa. Porque não parece que a estratégia naval chinesa seja de confronto. Não parece ser esse o caso. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente já vem alertando, eu já vim alertando aqui, que a Austrália sempre teve uma posição estratégica delicada. Com esse acordo aí, vocês viram que realmente o que nós falamos tinha embasamento. Agora, uma coisa que pode acontecer é o seguinte, é a China levar os Estados Unidos à mesma situação que os Estados Unidos nos anos 80 levaram à extinta União Soviética. Ou seja, aumentar os gastos aí e os Estados Unidos acabarem ficando numa situação bastante complicada. Tudo indica que eles vão aumentar os gastos. Tudo está indicando. E que vai haver um carreamento de recursos muito grande para a região do Indo-Pacífico. Se isso vai ser problema ou solução, só o tempo dirá. Bom, gente, na Amazon vocês acham diversas obras sobre a China. Mas eu vou dar destaque a esse livro da Sônia Abrid, uma jornalista brasileira que morou na China com a família. Então é interessante porque ela mostra cenas do cotidiano chinês. Vale a pena vocês conhecerem para poder entender, começar a entender a mentalidade que reina naquele país. Uma outra indicação também muito boa é essa daqui. China, do jornalista Ricardo Jeromel. Esse livro já é uma abordagem sob outro ângulo, tá, gente? Ele tem um enfoque empresarial e econômico. Ele mostra, inclusive, como as empresas chinesas se internacionalizam. E para completar a trilogia, China, Socialismo e Desenvolvimento, sete décadas depois do Elias Jabur. Que mostra, tá, conta toda a história da China desde a vitória do mal em 1949 até os dias de hoje. Esses livros se encontram na lista de desejos da Amazon. E todas as vezes vocês compram livros e outros itens através da lista de desejos do canal. Se encontra aqui na descrição, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.